E aí pessoal, eu estou enfrentando um Blanca nas ranqueadas. Esse Blanca aí fica com a mãozinha e com o pezinho aguardando. O cara tá esperto. Vou me atacar daqui, mas... O que eu percebo é que esse Blanca não vem como desesperado. Só agora pra poder ganhar. Caralho, que não cabe mais. Vai lá. Quase que me deixou tonto. Vai. A gente tem que usar tudo que tem. Lógico. Isso eu aprendi nos grupos. É melhor usar do que perder e morrer com a sua vida. Com seu V-Twig. Com tudo. É melhor gastar e ser feliz com a vitória. Vai, vai, vai. Agarro. Meu setup bonito. Eita. Aí fica difícil, né cara? Calma. Calma. Não parece que o Zeguer fala vadia. Não parece que o Zeguer fala vadia. Vai aí. Pula. É, o cara tá jogando bem. Ele fica com essa mãozinha. Mas eu tô esperta com a minha jogada. Até pra não perder meus pontos, né? E... E vencer. E de novo. No meu golpe. Eu achei esse Blanca menos desesperado do que eu venho enfrentando. Quem joga com ele aí, comentem nos comentários que ajuda. E até na jogada, o que vocês fariam se enfrentasse esse personagem? Ele tá aguardando. Eita. Esse golpe tem que ficar bem atento. Eu saí. Eu sabia. Eu tenho que ficar muito atenta nesse golpe. Vem pra cá pra você ver. O Areate, quando ele vem com essa bolinha soltando, se você soltar no tempo certo, dá pra tirar. Esse cara tá esperto. Olha. Eu dei o Oriar e ele me enganou ali. Tá achando que vai ficar com esse golpe pra sempre, né? Bem, eu tô esperta. É Sonic. Bom, ganha a E, né? Vamos para o desempate agora. No round final. Todos se preparando com as mãozinhas. Que... Que merda é essa? Pessoal, o que vocês fariam Enfrentando esse Blanca, que fica pulando toda hora? Coloquem nos comentários que ajuda bastante. E eu tenho utilizado muito as dicas de vocês. Eu até agradeço que eu tenho melhorado. Aí não dá, né, cara? Mas eu não vou dar a puta do Zangief. Até o bichinho não soube nem o que fazer. Meu, o que você quer com essa mão? De novo? Vai falar que eu tô bem certo. Vem. De novo? Meu, o cara não pode pular. Você vai falar? O jeito é tentar vencer com o meu pilão. Porque se eu dar um pulinho, o cara passa com a mãozada na mão do coitado. De novo? Ficar quieto. Aguenta mais essa. Só falta mais um pouquinho. Para de soltar seu Sonic aí, por favor. Ó, me chamando. Safado. Vem pra cá pra você ver. Puxa, eu tenho olhado e deu de novo. Eu vou sair bonito. Eu achava que ia morrer. Segundo round, eu tenho que ficar bem esperta. Meu, nesse golpe que ele fica pulando, soltando o Sonic. O que vocês fazem normalmente? Comente aí. É difícil, eu acho, de sair desse golpe. Mas, tudo bem que tem que ter o momento certo para o Zangief dar o Lariat dele. Mas, complicado. Olha. Tem que ficar esperta aqui para não perder. Oh, meu Deus. Tem que ir mais para frente. Tomar muito cuidado. Atire! O Zangief aguenta tudo aqui no peito dele. Vai. Ele é bem treinado. Meu, que bicho que é esse? Ele tá parecendo um macaco. Só fica pulando. Para! Dá tudo de mim aqui. Que isso? Como assim? Tava tudo ganho. Agora! Você vai ver. Sai daqui que eu não desisti. Vai! E é isso aí, pessoal. Deixa... Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E continua nos seguindo para ver as próximas rodadas. E então, até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.